No sábado à noite o Pelotas recebeu o Santa Cruz na boca do lobo e Maicon Sapucaia de falta fez o único gol da partida. Uma pancada, uma falta cobrada ali na entrada da grande área. Resultado que colocou o Pelotas na zona de classificação da chave do Inter. Belo gol de Maicon Sapucaia fazendo então Pelotas 1 a 0 contra o Santa Cruz.